Olá minha amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero te ensinar uma receita maravilhosa para você estar fazendo aí no café da manhã que é a famosa avioca. Eu não sei se você já ouviu falar, mas ela é melhor e mais saudável do que a tapioca em si. Então é uma ótima opção para você estar fazendo no lanche da tarde, no café da manhã, principalmente para quem está querendo fazer a reeducação alimentar. Então vamos para o vídeo. Para fazer essa receita nós vamos precisar de 3 colheres de sopa de aveia. Pode ser a farinha de aveia também, dá super certo. Vou estar colocando agora 3 colheres de sopa de água para hidratar essa aveia. Eu estou usando a flocos finos. E se você vai fazendo a versão salgada, como é a minha, eu vou colocar alguns escondimentos. Páprica, orégano a gosto. Eu vou também utilizar a pimenta do reino, mas você pode estar colocando outras ervas para dar aquele sabor todo especial. E o sal também a gosto. Depois que você fizer isso, você vai deixar hidratando por uns 10 minutinhos essa misturinha que a gente fez. E depois a gente vai estar levando ela para assar como se fosse um pãozinho, né? Eu vou untar uma frigideira com azeite, com fio de azeite. E vou colocar, espalhar essa massa toda na forma, né? Você pode também dobrar a receita, se for fazer para a família toda. Fica maravilhoso e é uma opção bem mais saudável do que a tapioca. Porque muitas pessoas se confundem, mas a tapioca tem quase a mesma caloria do que um pão. Então fica meio elas por elas, né? A diferença é só que não tem glúten. Já essa aveioca, a aveia, ela tem muita fibra, então ela dá muita saciedade no seu organismo, né? E fora que ela também ajuda no aparelho digestivo a funcionar melhor. O contrário da tapioca, né? Agora eu só coloquei, recheei, você pode rechear com presunto, com queijo, enfim, com o que você desejar. Também com ovo fica muito legal. Agora eu coloquei queijo e tomate e vou degustar porque ficou maravilhoso, minha gente, maravilhoso mesmo. Olha como fica. Derrete o queijo e dá uma saciedade incrível, muito maior do que um pão ou uma tapioca em si. Fica muito bom, muito bom. E você também pode estar fazendo a versão doce, né? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal se você não for inscrito e de compartilhar com todo mundo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!